Em nota divulgada, nesta terça-feira também, o dono da JBS, que é o Jorge Batista, e o diretor da empresa lá, que citado agora há pouco aqui, o Ricardo Saúde, afirmam que as gravações não guardam nenhuma conexão com a verdade, especialmente as gravações entregues à Procuradoria-Geral da República. A nota diz ainda que eles não têm conhecimento de nenhum ato ilícito cometido pelo Procurador-Geral da República e pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E encerram, desculpe, eu vou ler para você, antes eu queria fazer um comentário, o que eu considero o orcocur da cara de pau. Eles encerram dizendo o seguinte, pedindo desculpas por mais esse ato desrespeitoso e vergonhoso. Aí eu pergunto para você, você aceita as desculpas que eles pediram depois do que foi divulgado ou não? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo, uma afirmação. Mas quem está aqui conosco, gentilmente, professor, direito, jurista, nosso mestre, que é o professor Adilson Dallari. Professor, obrigado pela gentileza, bem-vindo. Prazer muito grande estar aqui. Professor Adilson, acho que a pergunta que todos nós aqui, que estamos aqui ou em casa, ou no tablet, ou enfim, nas redes sociais, quer fazer para o senhor. A delação premiada, o Instituto da Delação Premiada, depois dessa confusão toda, vai acabar? Não, não acredito. Eu acredito que essa colaboração premiada, como consta da lei de combate às organizações criminosas, ela é um avanço, ela é um instrumento absolutamente necessário para a criminalidade de hoje. Quer dizer, é um instrumento novo para combater uma criminalidade nova. A evolução tecnológica levou a uma dificuldade muito grande na descoberta de crimes, e muito especialmente com relação aos crimes econômicos. Então, a colaboração premiada é um instituto importante, não pode ser abandonado. Veio praticar. Mas, desde que é aperfeiçoada, o grande problema é que ela foi importada do direito americano, sem as devidas adaptações ao direito brasileiro. No direito americano, é inadmissível a mentira. Em qualquer situação, nos Estados Unidos, com guarda de trânsito, com qualquer agente... Mas nem o réu pode mentir? Nem lá, nem aqui. Mas aqui se costuma dizer que o réu pode mentir? Veja, nos Estados Unidos tem até o juramento, está certo? Nos casos criminais, o juiz pergunta se o réu se declara culpado ou inocente. Se ele se declarar inocente, é um problema só de verificação da aplicação da pena, não precisa movimentar o aparelhamento judicial, e aí, então, ele tem um benefício, ele tem uma pena mais branda. Agora, se ele se declara inocente e é julgado culpado, é ele penalizado. Por quê? Porque mentiu. Mentiu. Então, no Brasil, o que a Constituição assegura é o direito de ficar em silêncio, é igual ao direito americano. Tanto lá como aqui... Não garante o direito de ele mentir, do réu mentir. Não garante o direito... Mas isso foi... O senhor está dizendo aqui, o senhor está dando uma lição para nós. Mas isso foi... Os advogados aí dizem que no Brasil o réu tem direito de mentir. É o que os advogados dizem, sem dúvidas. Mas não está na lei. Não. Inclusive, na lei de organizações criminosas, é expressamente dito que o denunciante, ele renuncia ao direito de ficar calado. Até isso. Porque o que a Constituição garante é o direito de ficar calado, nos Estados Unidos e aqui. Só que aqui, o direito de ficar calado virou o direito de mentir. Isso é um completo absurdo. Mas eu vejo uma linha de evolução, porque esse direito de mentir já era generalizado. Agora, pelo menos, no novo Código de Processo Civil, ele já é criminalizado, ele já é penalizado. O dever de lealdade, o dever de boa-fé, o dever de dizer a vontade, de dizer a verdade, está consagrado no Código de Processo Civil e aquele que transgride esse dever de lealdade, de boa-fé, é considerado como litigante de má-fé. Pode ser multado e pode até que pagar uma indenização a quem foi prejudicado por essa má-fé. Deixa eu perguntar uma coisa. Diante de tudo aquilo que nós estamos acompanhando aqui, o senhor está otimista ou está pessimista com a situação do país? Olha, por incrível que pareça, cada dia parece um absurdo maior. Esse de hoje também, desculpa, só um detalhe. Claro, pode falar. Esse monte de dinheiro, eu não entendi nada desse monte de dinheiro. Dá para a gente mostrar um monte de dinheiro aqui de novo, André? A grande... Dá uma olhada, professor. Olha só, olha, tem caixa de dinheiro, dá uma olhada. Estava em 33 milhões a conta. Não faz sentido, o grande crime econômico hoje é feito pela internet, está certo? Certo, certo. É pela informática. Hoje tem uma moeda virtual chamada Bitcoin. Nossa, e o camarada guardar todo esse monte de dinheiro aqui, quer dizer, não faz sentido alguma coisa dessa, então, eu acho que, voltando ao cerne da questão, eu acho que a gente tinha que passar por isso. Durante mais de 10 anos, nós, brasileiros, nós somos cúmplices, porque nós fizemos de conta que nós estamos vendo. Essa roubalheira está mais do que evidenciada há muito tempo. Nos meus... O país estava crescendo, está aí tudo bem, deixa para lá e tal. Eu até, na minha atividade como advogado, como consultor, eu tenho até um marco nisso. E de 2007 para cá, o primeiro ano do segundo mandato do Lula, não houve mais licitação honesta nenhuma, acabou. Está certo? Então, nós, de alguma forma, todo mundo estava vendo isso e ficava por isso. E o Supremo também. E alguns se locupetando. Sem dúvida, e os outros quietos, achando que era o normal. Então, nós tínhamos que chegar nessa situação. Era preciso ter essa catarse para que daí a gente volte a trilhar o bom caminho. Quer dizer, se isso não fosse descoberto, nós continuaríamos cúmplices. Então, eu vejo... Não sei se eu sou uma otimista demais aqui, estou sendo otimista demais, mas eu vejo nisso um passo necessário. Era preciso acontecer uma coisa tão vergonhosa, tão absurda como essa, para que a gente agora mude o caminho. Tem muita gente boa no Brasil, Heródico. Tem, tem, tem muita gente boa. Agora, a saída, o caminho, não estamos falando de curto prazo. O dia de médio e longo prazo seria o país convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e redigir uma nova Constituição? Eu acredito que sim. Eu acredito que os grandes males que a gente tem hoje, especialmente essa falsidade da representação política, todo mundo mete o pau nos políticos e com razão. Mas por quê? Porque nós não tivemos uma Assembleia Constituinte, nós tivemos um Congresso Constituinte. Então, os parlamentares que fizeram essa Constituinte, fizeram para eles. Para eles se reeleger? Para se reeleger. Eternamente. Quer dizer, não é que aconteceu de a nossa representação política não ter saído boa. Não. Ela foi feita para não funcionar mesmo. Ela foi feita para ser falsa. A base dela é o pacote de abril do Geisel, que era para exatamente favorecer os candidatos do governo. Então, nessa Constituição tem mais de 100 emendas, tem quase 100 emendas. Então, eu já não digo mais, eu não falo emenda, eu falo remendo. Ela é um farrapo emendado. Consertar isso, não tem jeito. É preciso, sim, uma verdadeira Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, não formada por deputados e senadores. Não. Porque eu às vezes faço confusão entre Congresso Constituinte e Assembleia Constituinte. Sim, no Congresso Constituinte, os deputados e os senadores receberam, através de medida provisória daquele tempo lá, através de ato complementar ou institucional, não me lembro bem, receberam poderes constituintes. Eles não foram... Então, a de 88 foi feita por um Congresso Constituinte. Por um Congresso Constituinte. O que nós precisamos agora é de uma Assembleia Nacional Constituinte, de gente que seja eleita só para fazer uma Constituição. Ficou pronto, volta a ser cidadão comum. Ficou pronto, sai e fica proibido de se eleger para o mandato subsequente. Quer dizer, para evitar esse problema que aconteceu em 88, do Congresso Constituinte, eles laçam para si. Os parlamentares estavam preocupados com a reeleição deles. O resto é o resto. Sim, agora, desses episódios todos, que avaliação o senhor faz? O Poder Judiciário saiu mais forte, o Ministério Público saiu mais forte ou saíram mais fracos? Eu acho que as duas coisas, na medida em que se evidenciou o absurdo, tanto do Ministério Público errático, inconsequente, mas que pode funcionar, e do Supremo. Eu ouvi essa crítica aí do ministro Gilmar Mendes. Bom, na verdade, o Janot pintava e bordava no Supremo. Quer dizer, a dupla Janot-Faquim fazia de tudo. A denúncia contra o presidente, aceita pelo Fachin, o Fachin assinou sem ler, assinou em cruz. E o pior é que o resto do tribunal, corporativamente, ele deu cobertura. Então, eu estou esperando, já disse isso em alguns lugares, eu estou esperando que o Supremo Tribunal Federal volte a funcionar como tribunal. Porque o que tem acontecido isso são decisões monocráticas. Qualquer ministro decide de qualquer jeito e o resto da cobertura. Então, eu estou esperando que esse grupo debata as questões e decida como uma ideia do tribunal, como uma decisão do tribunal. Ou seja, do colegiado. Do colegiado, que aí a responsabilidade é de todos e chega de corporativismo. Tem muita confiança na ministra Carmen Lúcia. Eu já sou bem antigo, eu acompanhei a carreira inteira da ministra Carmen Lúcia. Não só na universidade, não só na carreira universitária, mas profissional também na Procuradoria de Minas Gerais. É uma pessoa absolutamente séria, com uma excelente formação jurídica. Tem aquela qualidade que as mulheres têm de perspicácia. Então, eu acredito que a presidente, veja que eu não falei presidenta, né? A presidente, que é o cargo, Carmen Lúcia, vai botar ordem nesse ressurrito. Acredito. Aqui conosco, gentilmente, o professor de Direito, Adilson Zalari. Professor, mais uma questão, tantas outras que o senhor abordou aqui. O senhor explicou muito bem que o sistema foi organizado de uma forma tal para que aqueles que estavam lá possam se reeleger eternamente. A única forma para quebrar a perna desse sistema é essa reforma política que está lá no Congresso ou seria algo diferente? Não, eu não acredito que alguém vá dar um tiro no pé e muito menos na cabeça ou no coração. Esse Congresso que está aí e que é beneficiado por esse sistema falso, ele poderia mudar, mas não quer. Então, é possível que a gente consiga algum avanço, como a cláusula de barreira e a proibição de coligações. Mas não acredito que a gente vá muito além disso, não. Porque é sempre... A preocupação do político é uma, é a reeleição. No dia em que ele ganhou uma eleição, no dia seguinte ele já está pensando na reeleição. Na reeleição. Ou seja, é sempre a perpetuação no poder. Sempre a perpetuação no poder. Pode ter uma saída como aquela no México, que me parece lá agora o cidadão não pode ser recandidatado no mesmo cargo? Exato, não pode. Não pode? Não, veja, tem muitas coisas para consertar. Eu vou dar só um exemplo aqui, que é algo muito criticado no Brasil e justamente criticado. É o fato dos deputados e senadores serem ministros. Isso é um completo absurdo. Aí ele volta, não dá o certo, lá ele volta. Ele foi eleito para alguma coisa, ele recebeu um mandato para fiscalizar o presidente, para fiscalizar o executivo. E aí ele vai ser sócio do executivo. Quer dizer, é um absurdo imenso, mas para consertar isso, só com uma verdadeira Assembleia Nacional Constituinte. Professor, obrigado. Nós copiamos errado a Constituição dos Estados Unidos, porque lá não pode. Lá não pode. Lá não pode. Não faz sentido. Não pode. Não é uma coisa completamente incoerente. Eu tenho que te fiscalizar, mas se você me fizer um agradinho aqui, a gente acerta. Obrigado, professor. Muito bom. Muito bom. Obrigado.